Afinal, em 31 de março, aniversário da Revolução de 1964, o Brasil tem ou não tem o que comemorar? A esquerda diz que não, e a direita diz que sim. Os militares governaram 21 anos de 1964 a 1985. Em 1985, a esquerda sobe ao poder e governa há 33 anos, de 1985 a 2018. Somamos ao período da esquerda, para efeito de comparação, o governo de João Goulart, que precedeu e ensejou a Revolução de 1964. Não vamos entrar nas narrativas habituais da esquerda ou da direita. O que conta, na verdade, é o desempenho dos 21 anos do regime militar e o desempenho dos 33 anos da esquerda. Para responder se o Brasil tem ou não tem o que comemorar, fizemos uma pesquisa para ver como ficou o bolso do brasileiro durante os dois períodos. O principal dado para medir desempenho econômico de países e governos é o famoso PIB, ou Produto Interno Bruto, que é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado. Este é o dado prático que interessa. O resto são consequências e preferências retóricas. Para medir o desempenho, encontramos uma pesquisa prontinha publicada por o Globo e que você pode acessar no link da descrição do vídeo. Caso o link seja quebrado por qualquer motivo, comente abaixo que temos todas as páginas printadas e poderemos publicá-las. O trabalho que a Globo apresentou é de autoria do professor Reinaldo Gonçalves, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, guardado na Biblioteca da Presidência da República. O título do trabalho é Comparamos a taxa de incremento do PIB dos governos militares com os governos pós-militares de orientação esquerdista. Incluímos na esquerda o governo de João Goulart. Do trabalho original, mudamos apenas a ordem de apresentação dos dados, de ordem cronológica, para a ordem do valor da taxa do PIB. O resultado foi altamente favorável aos governos do regime militar de 1964. Vejamos. Em 21 anos dos governos militares, a taxa média anual de incremento do PIB foi de 6,26%, contra 2,63% nos governos da esquerda. Os militares tiveram, então, bem mais que o dobro da taxa de incremento do PIB obtida pela esquerda. A taxa acumulada simples no regime militar foi de 131% nos 21 anos do seu período. Já a esquerda acumulou apenas 92% nos seus 35 anos no poder. Os militares adicionaram um novo Brasil e mais 31% em 21 anos. Ou seja, dobraram o Brasil que receberam. A esquerda não conseguiu dobrar um novo Brasil nos seus 35 anos de governo. Se os militares tivessem ficado 35 anos no poder, como a esquerda ficou, teriam uma taxa acumulada simples de 219% de incremento. Teriam triplicado o Brasil. Assim, não fica a dúvida que a competência dos militares é bem maior que a dos governos da esquerda. Respondida matematicamente a pergunta, em 31 de março, aniversário da Revolução de 1964, o Brasil tem ou não tem o que comemorar? A resposta é sim. O Brasil tem muito a comemorar. Parabéns para as nossas forças armadas. Não fosse o regime militar de 1964, o Brasil seria menos da metade do que é. Nosso bolso teria bem menos da metade do dinheiro que tem hoje. Agora, vejamos algumas observações interessantes sobre o desempenho dos militares e da esquerda. No período militar, o governo mais eficiente foi do general Emílio Garrastazu Médici. Por quatro anos, Médici manteve a taxa média de incremento do PIB de 11,9%, acumulando 47,6%. Ou seja, cresceu meio Brasil na sua gestão. Num cálculo rápido, como o Brasil tinha 469 anos no início do seu governo, metade do Brasil significou, então, mais de 234 anos. Médici, em quatro anos, fez o Brasil crescer o equivalente a mais de 234 anos do seu passado. Nenhum outro governo fez o Brasil crescer tanto. O que nos faz anunciar que, de acordo com a pesquisa referida publicada no jornal O Globo, Médici foi o presidente mais competente da história do Brasil. Seu governo coincidiu com os falados anos de chumbo, quando a esquerda foi exilada e o governo pôde trabalhar sem perturbação. O segundo melhor governo do regime militar foi o do marechal Arthur da Costa e Silva, com a média de crescimento anual de 7,8% ao ano e por dois anos consecutivos. Ele faleceu no cargo, acumulando a taxa de 15,6%. Teve o sexto melhor desempenho entre os 31 presidentes. Sua taxa de crescimento anual foi maior também que a de todos os governos da esquerda medidos nessa pesquisa. O terceiro melhor desempenho foi do general Ernesto Geisel, com a taxa de crescimento anual de 6,7%, acumulando 33,5% nos seus cinco anos de governo. Foi o nono melhor presidente da república. Sua taxa de crescimento anual foi maior também que a de todos os governos da esquerda. O quarto melhor presidente do regime militar foi o marechal Humberto Castelo Branco, que assumiu em 1964, tendo que pôr ordem numa nação despedaçada. No seu governo, a taxa de crescimento anual foi de 4,2%, acumulando 12,6%. Foi o décimo oitavo entre os 31 presidentes. Já o pior governo do regime militar de 1964 foi o do general João Batista de Figueiredo, que cresceu a média medíocre de 2,4% ao ano, acumulando 14,4%, ficando no 25º lugar entre os 31 presidentes da república. Figueiredo anistiou a esquerda exilada em 1979. Governou desde o seu primeiro ano com a volta daqueles que tentaram impor a ditadura comunista em 1964. Coincidência, novamente? Foi no seu governo que aconteceram as diretas já, e a esquerda assumiu o poder. Do período chamado democrático, pós-1985, acrescido do governo João Goulart, o governo mais competente foi o de Itamar Franco, quando o Brasil cresceu a média de 5% ao ano. Foi o décimo terceiro presidente mais competente da república, e acumulou crescimento de 10% nos seus dois anos de governo. O melhor da esquerda foi o décimo terceiro entre os 31 presidentes. O segundo mais competente da esquerda foi o presidente José Sarney, com a taxa de crescimento anual de 4,4% nos seus cinco anos de governo, acumulando 22%. Sarney ficou no décimo sexto lugar entre os 31 presidentes. Luiz Inácio Lula da Silva foi o terceiro melhor presidente da esquerda, e o décimo nono entre os 31 presidentes da história desse país, embora ele tenha dito que foi o melhor. No seu governo, o Brasil cresceu a uma taxa anual de 4%, acumulando 32% nos seus oito anos de governo. Vale observar que a matemática não falha e números não mentem. No quarto lugar, ficou o governo João Goulart, que tentou implantar o comunismo do Brasil em 1964. Sua taxa de crescimento anual ficou em 3,6%, acumulando 7,2%. Ficou no vigésimo primeiro lugar entre os 31 presidentes. Em quinto lugar, aparece Fernando Henrique Cardoso, com o pífio desempenho de 2,3% de crescimento anual, acumulando 18,4% nos seus oito anos de mandato. Ficou no vigésimo sexto lugar entre os 31 presidentes. Repetindo, Fernando Henrique Cardoso ficou no vigésimo sexto lugar entre os 31 presidentes da nossa república. Foi um dos seis piores presidentes do Brasil. Percebe como os números são bem diferentes da lábia dos nossos políticos? O sexto melhor presidente da esquerda foi Michel Temer, que obteve a quarta pior taxa de crescimento da nossa história. Apenas 1%, isso mesmo, 1% ao ano, acumulando 2% nos seus dois anos de governo. Vale observar que Temer recebeu o governo na maior crise da sua história. A terceira pior taxa de crescimento da história do Brasil foi do governo de Dilma Rousseff, que não passou de 0,5% ao ano. Repetindo, 0,5% ao ano, acumulando 3% em seus seis anos de governo. Falei 0,5% ao ano. Ficou no 29º lugar entre os 31 presidentes. Em apenas um ano de governo, Médici cresceu o Brasil quase quatro vezes, o que Dilma levou seis anos para fazer crescer. Fernando Collor de Melo foi o pior presidente da esquerda e o segundo pior da história do Brasil. Nos seus dois anos de governo, O PIB, ao invés de crescer, recuou 2,4% a uma taxa anual de menos 1,2%. Eu falei menos, 1,2%. Ao invés de crescer, decrescemos. Collor escapou da lanterna porque a pior taxa de crescimento coube ao marechal Floriano Peixoto, segundo presidente, que enfrentou inúmeras revoltas pelo Brasil e teve muito trabalho na sedimentação da república. Quando os militares assumiram o governo em 1964, o Brasil era a 49ª economia do planeta. Ao final do regime militar, chegamos à décima economia e teve presidente da esquerda se dizendo autor dessa façanha. Lembra? Perceberam quantas mentiras contaram para você? Comprove os dados aqui fornecidos no link da pesquisa original de O Globo, na descrição do vídeo. Comemoremos, então, contra fatos, não há argumentos. Salve 1964 e salve o general Emílio Garrastazu Médici, o melhor presidente da história do Brasil. No governo Médici, a seleção brasileira nos brindou com aquele memorável tricampeonato mundial. Enquanto os brasileiros se encantavam com o futebol, Médici nos brindava com a melhor administração da nossa história. Naquela época, os incríveis nos brindavam com aquela música Eu Te Amo, Meu Brasil e tínhamos razões de sobra para amar o Brasil de verdade. Era um Brasil de paz e progresso. Após 35 anos de esquerda, infelizmente, o que temos hoje é um Brasil dividido pela discórdia, pela criminalidade, pela mentira, pela má fé e pela falta de horizontes. Há quantas saudades dos redentores anos de chumbo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas possam vê-lo. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O Planeta HDTV agradece a sua audiência.